Amo o dom de Deus, sempre amei o dom de Deus, tenho muitos amigos dentro da congregação, sempre tive, creio que sempre terei também, porém eu não saí de lá com revolta, com prabeza, com nada disso, nada disso. Eu tenho algumas tristezas, qual? A casa do pobre está passando necessidade e os nossos anciões estão preocupados com a administração de construir prédios, entendeu? É incoerente isso. Jesus está voltando, mas os cabros não param de construir, meu filho. Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Então, é, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, certo? Mas você fazendo uma mansão, mas quem é que vai morar nessa mansão? E é tudo prédio próprio? Prédio próprio. Não tem alugado? Até tem, mas é pouco. Hoje em dia, não existe, existe sim, a minoria, tipo, de 100%, 0,1%. Mas é uma igreja bonita, né? Lindo, padrão. Padrão maravilhoso. Mas não poderia ter um padrão só? Ah, irmão, as nossas igrejas serão todas de um milhão de reais. Ótimo, ótimo. Mas tem diferença, umas mais. Agora, tem que ter uma igreja de um milhão de reais, mas a igreja tem que estar atendida. A irmandade tem que estar atendida, que vai congregar naquela igreja, entendeu? Agora é o seguinte, o irmão ancião, aqui de Francisco Morato, aí o irmão fala, vou construir a minha central aqui de bronze, igual o Serquilo, tem uma igreja de bronze, não sei quantos de reais. Aí faz a tua igreja, mano. Aí eu também, o senhor ancião, de Franco da Rocha, fala, poxa, meu, aquele irmão fez a morata de um milhão, vou fazer a minha de três milhão. Aí o outro fala, não, a minha vai ser de cinco milhão. E começa aquela disputa de igreja bonita. Enquanto isso, a irmandade, o povo, está padecendo. E aí, quando é que começou mesmo assim o seu pensamento de sair? Como é que foi que você tomou a decisão? E aí, isso já.